Rapaz do Senhor, meu povo lindo e cheiroso! Sabe onde é que nós estamos hoje? Na Avenida Paulista, pois é. Nós estamos aqui nesse feriado do Dia das Crianças pra gravarmos as cenas do clipe Jesus Vem Aí. E eu não estou só, viu? Não estou só. Estou com a Companhia Teatral GDA. Vou mostrar esse povo. Não se assustem, porque todos eles estão caracterizados, tá? E vai ser uma coisa impactante mesmo, tá, gente? Eu vou dar spoilers, porque vocês, vendo eles caracterizados, vocês já vão ter uma noção de qual papel eles vão fazer, tá bom? Então, ó, vou mostrar aqui, ó. Tá aqui a Gabi, mais uma vez. Gabi, você vai fazer que papel, Gabi? Eu vou fazer papel de uma moça cristã que vai evangelizar. Glória a Deus, glória a Deus, ó. Do lado dela, ó, tá a Marcela e Manu. Dá tchau pra pessoal. Marcela, você vai fazer que papel? Da mãe que fica no arrependimento. E a filha que gosta de ser o seu. Glória a Deus. Não era pra ela falar, né? Mas, amém. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar. E do lado dela, ó, pastora Soninha. E aí, pastora Soninha, qual é o seu personagem? Evangelizar. Os medígonos. Eita, gola. Quem são de Deus? Glória. Já deu pra sentir, mais ou menos? Muito, muito, muito. Muito impactante. Vai ser bem, vai ser maravilhoso. É Deus puro. Glória a Deus. Gente, Deus sempre em seus sinais, né? É, antes da gente chegar aqui, Deus permitiu um presidiário que teve uma saidinha, vi pedir dinheiro no carro do pastor Gileno. E pela misericórdia, é, eu falei que Jesus tinha uma obra na vida dele, e ali o Senhor me mandou eu abraçá-lo, e aí eu acabei profetizando, Deus fez coisas tremendas e maravilhosas, e a gente pôde sentir, né, que isso aqui é de verdade, isso aqui é pra transformar vidas, isso aqui é pra abençoar vidas. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, Jesus vem aí, Jesus está voltando, tá? E você pode ter, é, falar que ouviu e que ouve isso desde que é pequeno, seus avós, e seus pais, mas Jesus está voltando, tá? Não existe mais, é, nenhuma profecia, tá? De Mateus 24, é, de, 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 de outros livros escatológicos, pra se cumprir, Jesus está às portas, e a gente tem que se preparar pra subir, tá bom? Vou falar também com outra parte do elenco, ó, gente. Vai, senhor, gente, tudo bom? Meu Deus, esse aqui é o Nando, Nando, é, e aí, você está sentindo na pele, Nando, o que o morador de rua passa? Sim, sim, é muito difícil, acho que é assim, uma sensação horrível a gente passar pelas pessoas, as pessoas enxergarem a gente com cara de nojo, passar, desviar da gente quando a gente vamos na direção deles, é, é forte, é horrível mesmo, viu? Gente, eu queria que vocês estivessem aqui, é, eu tinha convidado com o Nando e com os meninos que eu vou mostrar, pra gente fazer uma pegadinha no Jô e na Gabi, pra que eles chegassem do nada pedindo alguma coisa, pedindo esmola, e é engraçado que eu tinha falado tanto pra o Jô como pra Gabi, de que os meus meninos iriam fazer isso, mas debaixo do sangue de Jesus, né? É, eu os caracterizei de uma forma tão real, e que quando eles chegaram, abordaram a gente, o Jô e a Gabi, tipo assim, nem, nem, nem desconfiaram, passaram batidos mesmo, entendeu? E o Jô até achou estranho os três, é, estarem juntos e, sabe, como se quisessem, é, assaltar, as pessoas passam, desdenham, é terrível, é terrível, é terrível mesmo, é, eu, 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 eu pude sentir quando eu abracei aquele presidiário, né? Mas nós estamos aqui pra isso, pra viver na pele, né? Pra viver na pele e saber que não é porque eles estão na rua, que a gente não tem que abraçar, não tem que amar, eu abracei aquele homem hoje, não, do que vocês viram, ele tava com um cheiro terrível, mas não é porque ele estava com um cheiro terrível, que eu todo bonitinho, todo cheirosinho, não poderia abraçar, não estou falando aqui pra, pra, é, pra passar de fariseu ou hipócrita, não, é porque a gente viveu isso, tá? E o Apacho Paulo falou que a gente tem que pregar aquilo que vive e viver pra pregar, tá bom? Eu vou mostrar os outros personagens, chega mais pra cá, chega mais pra cá, olha, gente, olha isso, ó, esse é o William, tá, gente? É, meu filho, fale aí, é, qual é a sensação que você... É, discriminação total, ninguém dá uma atenção, todo mundo vigia o caminho, todo mundo é discriminado, ignora, né? Ignora, é, pensa que vai roubar, pensa que não sei o que se passa na cabeça, né, mas é difícil, é difícil. Gente, a gente tava no, 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 a gente tava em frente ao hotel e aí, tipo, os vigias vieram várias vezes, os seguranças vieram várias vezes pra tentar tirá-los, a gente tava do lado, assim, entendeu? Mas a preocupação deles não eram conosco, era com eles, entendeu? Vou mostrar aqui mais, ó, ó, esse aqui, ó, o civilino, gente. Padeceu, meu povo, padeceu, tudo bem? Tenha um bom dia pra todos. Ô, Glória, meu filho, é, e aí, o que é que você tá sentindo de interpretar uma pessoa, um morador de rua? O que é que você tá sentindo? Primeiramente, é uma honra, né, tá participando do clipe do nosso pastor lindo, maravilhoso, ô, Glória. E tá a primeira vez aqui na Avenida Paulista também, caminhando e gravando um clipe que, assim, que eu, pra mim é um sonho, tá sendo uma realidade. Mas eu digo assim, é, como eu posso falar, eu tava caminhando, vindo, que a gente tá interpretando o personagem. Sim. E teve uma pessoa que me abordou, esbarrou em mim, e ele, tipo, que fez cara de nojo. Isso. Isso, eu senti que, a rejeição que você tem da sociedade, as pessoas te olham com um olho diferente, com um olhar diferente, como se elas fossem melhor que você, e que você não representasse nada pra sociedade. Mas por isso que nosso Jesus é lindo e maravilhoso, ele sempre nos dá essa oportunidade pra gente reconhecer que, também, nós somos igual todos. Glória a Deus. Nós não somos melhor do que ninguém, nem esses que estão, se acham que estão esgravatados, acham que são melhor que nós, mas, na verdade, somos todos iguais perante a Cristo. Verdade. Nós somos todos filhos de Deus. Verdade. Amém, meu povo de Deus. Ó, essa cena que Severino falou, não sei se Gabi tava na hora, mas tava eu, pastora Soninha, pastor Gileno, Giovana, tipo assim, não discriminando aquele que ele empurrou. Mas quem ele empurrou não foi um engravatado, quem empurrou não tinha um poder aquisitivo maior, entendeu? Ele era um trabalhador que ele tava com roupa, e isso de serviços gerais, entendeu? Tipo assim, ele trabalhava na limpeza de alguma empresa, não que isso rebaixe, não, que todo emprego, entendeu, é digno, mas foi muito engraçado. Ele esbarrou, entendeu, isso, de propósito, e pra ele se sentir melhor do que ele, porque ele nem notou que era uma gravação, entendeu? Ele viu os três, fez aquilo pra ele se sentir melhor. Então a gente, a gente tá sendo impactado, gente, a gente tá sendo impactado, tá? Pra gente viver, tá? Pra gente sentir a dor dos outros, a gente tem que viver. É muito bom, empatia é isso. A gente se colocar no lugar do próximo, viu? E vamos apresentar Jojó, gente, que... Ele... Apareceu a povo abençoado. Vocês viram que Jojó tava no poder do louvor, né? E aí não era pra Jojó vir, ó, a Aleph que vai tá aí em casa. Mas ele veio de xerido. Ele veio de xerido, não foi? Eu falei, eu disse, Jojó, é pra você ficar em casa, não roube a glória do povo, entendeu? Eu só vim pra segurar o bolo no meu colo no carro, porque o bolo não caiu. Só que eu tô pregando pela misericórdia sobre Jacó, e ele aprendeu com Jacó, né, a insistir, agarrar o anjo mesmo, e só largar quando for abençoado. E Jojó vai também fazer um personagem, né? Aleph, não fica triste, tá? Qual é o personagem, Jojó? Assim, o personagem que eu irei fazer é de uma pessoa como outra qualquer, né? Como já se passou aqui as entrevistas deles, é morador de rua, pessoas que são discriminadas, e eu vou fazer a personagem de uma pessoa que teve a oportunidade de reconhecer a Jesus e teve o privilégio de, assim como aquele homem da cruz, aleluia, de ser salvo e receber o melhor galadão que tem, que é o nome escrito no livro da vida, que é a eternidade adorando e louvando aquele que vive e reina para todo o sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E foi bom até você não falar, porque aí vocês vão assistir o clipe, vocês vão poder ver as novidades, tá? Ele não é uma pessoa normal, aos olhos do evangelho, né? Ele vai ter aí um negocinho, sabe? Uma chupetinha aí do capetinha, mas a gente vai deixar... A gente vai deixar para... É mistério. É, é. Para os próximos episódios. Isso, verdade. Então, junta mais aqui, povo lindo. Gente, ó... Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus vem aí, glória a Deus. 3, 2, 1, glória. Jesus vem aí, se prepare para subir. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos apertar o tom para dentro? Jesus vem aí, Jesus vem aí, Jesus vem aí, se prepare para subir. Eu vou me preparar, eu vou me preparar, eu vou me preparar para na glória e morar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar, aqui não vou ficar, eu vou encontro de Jeová. No céu eu vou cantar, no céu eu vou cantar, no céu eu vou cantar e ao meu rei vou adorar. E eternamente com o rei Jesus, vamos estar. Oh, aleluia. Povo lindo e maravilhoso, ó... Por mim, a gente ficava aqui a tarde todinha com vocês. Vem cá, pastora, eu já mostrei. Ah, glória a Deus. Então, ó, um cheiro para vocês. Bora, 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 bora se despedindo, povo. Gente, Jesus vem aí, tá? Um clipe para arrebentar com as cadeias do inferno, profetizar a cura, a libertação mesmo aos cativos. E vai ser bênção pura. Eu acredito que você vai ser impactado. Amém? Um beijo bem grande, Deus abençoe, meu povo lindo. Aleluia.